Olá a todos, de novo agora vídeo número 4, o verbo número 4, Pazdravliat, Pazdravit. Esse verbo eu posso traduzir como dar os parabéns, felicitar, Pazdravliat. Eu uso muito na Rússia. Vamos conjugar. Presente, futuro, passado, imperfeito. Presente. Eu, Pazdravliat. Eu, Pazdravliat. É um verbo longo e difícil para pronunciar. Mas, com tempo, vocês podem ler muito rápido. Ele, Pazdravliat. 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 Vou ler de novo. поздравляем вы поздравляете они поздравляют agora futuro imperfeito aqui nos colocamos esse поздравлять поздравлять я буду поздравлять ты будешь поздравлять como eu vou dar os parabéns eu vou felicitar мы он, она, оно будет поздравлять мы будем поздравлять вы будете поздравлять они будут поздравлять é futuro imperfeito agora passado imperfeito я ты поздравлял 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 поздравляла поздравляла он поздравлял Ana pásdravlhá-la, Anu pásdravlhá-la. Tambén asendu stánu ja. E my, vy, oni, pásdravlhá-li. Pásdravlhá-li. Ótimo, agora o verbo perfeito. Pásdravlhá-li, pásdravlhá-li. Pásdravlhá-li, presente, Nau tem, tem futuro perfeito. Pásdravlhá-li, pásdravlhá-li. Pásdravlhá-li, pásdravlhá-li. Pásdravlhá-li. Pásdravlhá-li, pásdravlhá-li. Pásdravlhá-li, pásdravlhá-li. Pásdravlhá-li, pásdravlhá-li. Agora vou marcar terminações. Il voulerginolo. Ya pásdravlhá-li, 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 pásdravlhá-li. É futuro perfeito. Eu darei os parabéns, eu felicitarei. Futuro perfeito. Agora passado perfeito. Ya te pásdravlhá-li, pásdravlhá-li, pásdravlhá-li. Pásdravlhá-li, 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 pásdravlhá-li. Pásdravlhá-li, 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 pásdravlhá-li. Isso, passado perfeito. Já acabou. Já dei os parabéns. Obrigada a todos. Agora vou fazer vídeo número 5. Com o verbo enfeitar ou embelezar. O crachat, o crásit. Até em breve.